E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje eu vou fazer um vídeo, meio que um pedido de ajuda pra vocês e tal. Eu finalmente vou fazer um vídeo exclusivo pra vaquinha, a campanha, né, de fazer o canal Tio Sam, entendam isso? Tipo, o canal Tio Sam ir cobrir o evento do Mundial de Pokémon. Vocês já viram fazendo isso, pseudo fazendo isso, duas vezes, mas as duas vezes eu estava a trabalho, uma como juiz, uma como tradutor, e eu estava lá simplesmente no local e colhi um take ou outro pra mostrar pra vocês o máximo que eu podia. Agora, situação é um pouco diferente, eu não estou indo esse ano pro evento como juiz, como nada, eu não vou a trabalho, eu vou com tempo livre como uma pessoa de imprensa, entendeu? Eu vou pra cobrir o evento, eu quero ir lá pra fazer todos os detalhes pra vocês, mostrar tudo, voltar de lá com uns 10 vídeos, cara. Pensar várias coisas, por exemplo, o Jasper deu a ideia de mostrar como é o dia 1 do Mundial pra um pro player que joga dia 2, por exemplo. Ele falou, vou passar o dia inteiro com a minha equipe, com papelzinho, caneta na mão, pra ir anotando as ideias. A gente pode fazer um rolê muito profundo dentro do Poké Center, pra gente ver as lojinhas certinhas ali, o que tem pra vender, quais são os itens legais. O que os japoneses trouxeram esse ano nas muamba dele, nas malas, assim, quais foram as coisas mais interessantes. Entrevista com, tipo, sabe, os campeões, quem sabe, os jogadores mais importantes, mais relevantes que tiverem no torneio. Hoje eu tenho o know-how de conhecer esse pessoal, entendeu? É um lance meio fácil. Vamos acompanhar o dia a dia dos brasileiros, como foram os brasileiros no Mundial. A gente pode fazer um quadro especificamente pra isso, fora, claro, aqueles programas básicos de cobrir o dia 1, dia 1 do Mundial. Melhor, melhores momentos. Dia 2, dia 3, é um evento de 3 dias, entendeu? O outro dia anterior. Só que pra cobrir todo esse evento, esse ano, infelizmente, galera, eu não tenho condições financeiras. Eu tenho o tempo e o equipamento pra fazer a cobertura desse evento. Eu venho aqui, tipo, totalmente, honestamente, falar pra vocês que vocês conhecem muitos youtubers, eu acho que muitos deles trazem Pokémon TCG e tudo mais, porém, hoje, esse é o meu trampo. Eu trabalho com o YouTube hoje. Isso não me dá tanto dinheiro assim, mas é o meu trampo. É com isso que eu trabalho, é com isso que eu pago as minhas contas, é com parcerias de loja e tudo mais. Então, eu vim aqui pra vocês oferecer um trabalho. Eu tô aqui, tipo, você acha que vai ser legal o canal do Tio Sam ficar sem os ídios do Mundial? Ah, tudo bem, mas eu consigo viver com isso. Tudo bem, eu também conseguia. Porém, isso foi uma ideia de, até próprios, entendeu, fãs do canal pegaram e falaram, não, Tio Sam, se for por conta financeira, não faz, não. Isso foi uma ideia de um inscrito do canal. E eu peguei, achei a ideia muito boa, eu falei, cara, vou fazer isso, vou pôr a cara a tapa e vamos, né, teoricamente pedir dinheiro na internet, vamos passar essa vergonha, porque, na minha opinião, eu tô aqui fazendo o meu trabalho e pedindo pra trabalhar em um evento onde eu não possa estar, pelo menos com as minhas condições. Mas se eu tiver uma ajuda de vocês, eu poderia. Eu não vim aqui pra vocês falar que, putz, galera, é um sonho meu, entendeu? Tipo, eu não tô passando por nenhum problema de saúde, tipo, nada. Eu não, putz, é o meu sonho ir pro Mundial, eu quero muito ir pro Mundial. Não, eu já fui pro Mundial duas vezes. Eu só não fui com esse tempo, com essa disponibilidade. Todos os gastos pro Mundial deu em torno de 5 mil reais, a passagem saindo daqui de Goiânia, ficando em um motel ali de duas estrelas, entendeu, vendo a alimentação. E Anaheim, que é a cidade onde vai ser o Mundial, é uma cidade meio isolada. Então, Los Angeles fica, tipo, tem que descer em Los Angeles, e Los Angeles você tem que ir pra um parque temático ali da Disney, alguma coisa, e depois pegar um Uber. Não tem meio que um transporte tão direto assim, entendeu? E talvez se tenha também, tem um valor, entendeu, esse negócio. Então, tipo, eu coloquei todos os valores na ponta ali da caneta ali, no papel, anotei tudo certinho, fiz todas as conversões. Não quero jamais ganhar dinheiro, não estou recebendo por isso, eu só quero não ter gastos. Esse dinheiro total dá em torno de 5 mil reais. Então dá até um pouco mais, mas eu já joguei 5 mil reais ali na vaquinha. Cara, hoje, divulgando pra amigos e familiares e alguns inscritos mais assíduos do canal, fiz até uma live também pra divulgar isso, mas não tinha feito um vídeo ainda pra mostrar. A gente chegou no valor de 50% já dessa vaquinha, cara. Falta só mais 50%. Tá muito pouco e tá muito próxima a data de, teoricamente, comprar essa passagem o mais rápido possível. Então eu tô fazendo esse vídeo pra falar pra vocês que essa vaquinha está existindo, e se você gosta do canal, se você quer ver esse tipo de conteúdo, se você acha que vai ser proveitoso com a câmera que a gente tem hoje, microfones que a gente tem hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho dos jogadores, se você acha que isso vai ser um público legal, se você acha que vai ser um enriquecimento pra comunidade Pokémon do CG, até mesmo pra América Latina, uma cobertura do Mundial dessa forma, eu venho aqui pedir pra vocês, pra vocês me ajudarem com essa vaquinha, tá? Pra eu poder ir e trabalhar por vocês, entendeu? Fazer esse vídeo, trazer de lá no mínimo uns 10 vídeos, é o que eu prometo pra vocês sobre o Mundial. E vídeos mais técnicos, entendeu? Mais trabalhados do que os outros que eu fazia, que era meio que um vlog, assim, tudo mais, mais nos tempos que eu poderia mesmo, ali, tinha livre. E todos os outros eu fiz com a GoPro, sempre, e hoje eu tenho uma câmera melhor. Eu pretendo até, talvez, tá com um celular melhor lá, entendeu? Pra tá filmando de uma forma mais legal. Eu pretendo também estar com um estabilizador que eu vou pegar emprestado. Gravar vídeo com o estabilizador é outro papo, eu acho que vocês vão ter outra visão do evento. Vai ser muito massa isso. E basicamente é isso. Todas as inscrições que você precisar, o link da vaquinha é o primeiro link nesse vídeo, e você pode pegar tudo por lá, entendeu? Tipo, qualquer dúvida que você tiver, não deixe de falar nos comentários. Se você tá se sentindo lesado por alguma coisa, se você acha que eu não deveria estar fazendo isso, tu sabe, tudo bem, pode pegar, mas se você concorda, entende a situação e acha que é uma coisa legal, que eu não tô aqui roubando vocês, entendeu? Tipo, ah, o Tio Sam tá pedindo dinheiro. Cara, em dois anos eu nunca vim aqui pedir dinheiro nenhum, pra nada, entendeu? Nesse canal. Mas agora, realmente, é uma coisa que, sem dúvida alguma, eu quero. Vocês querem saber se eu quero? Eu quero estar no Mundial, obviamente, entendeu? Tipo, meu, eu trabalho com Pokémon, eu não tô aqui por modinho, eu acho que vocês devem perceber que, tipo, eu realmente tenho um amor pelo jogo, eu gosto da comunidade, eu gosto de tudo em si, entendeu? Então, pra mim, vai ser muito massa estar no Mundial de Pokémon e poder cobrir esse evento dessa forma e trazer conteúdo pra vocês. Uma forma que eu tenho de retribuir vocês, fora gravar esse vídeo, tipo, com o meu maior potencial, assim, né? Dar de tudo pra colher os melhores takes e fazer tudo da melhor forma possível, é, eu tenho meio que um sorteio pra fazer. Então, se você doou um real, se você doou dez reais, um real aqui, na verdade, eu acho que teve algumas pessoas passando problema por isso. Parece que a doação mínima do site da Vaquinha tá sendo de dez reais. Você não consegue doar menos do que dez reais no momento. Então, vamos colocar lá. A quantidade que você doou, se for dez reais mesmo, vamos colocar que cada dez reais é um ticket. Então, cinco mil reais dariam quinhentos tickets. Lá no Mundial, eu vou comprar itens do Mundial, como o Playmats, do ano do Mundial ali com aquela arte, que tá bem bonita, tem essa forma lola e tudo mais. É, pode ser camisetas do Mundial, a pelúcia exclusiva do Mundial, todos os itens do Mundial que eu achar ali, que eu achar que tá num preço legal e que compensa trazer pra vocês. Eu vou trazer alguns itens desses, eu vou tentar trazer algum item, talvez, exclusivo japonês. Quem sabe eu não posso pegar algum item de algum pro player, entendeu? Um playmatch de campeão, alguma coisa. E vou sortear entre as pessoas que ajudarem nessa vaquinha. É a minha forma de retribuir essa ajuda de vocês, tá? Todos vocês vão participar. Esse sorteio eu pretendo fazer ele ao vivo. É, provavelmente, não vou colocar no YouTube, mas vai tá na fanpage do Facebook, tá? Então vocês vão tá vendo esse sorteio. Eu quero fazer meio que no modo clássico até. Por mim, eu faço 500 papelzinho, coloco dentro de um pote, sacudo o pote e sorteio pra vocês. Posso até tirar, tipo, familiares, que eu acho que não faz muito sentido eles participarem desse sorteio. Eles não vão querer ganhar isso. Mas a minha forma de retribuir essa ajuda de vocês seria com sorteio desses itens exclusivos. Então, às vezes, você ajuda ali com 20 reais, com 50 reais, e depois recebe um item que, com certeza, vai valer muito mais do que esse valor. Então, tipo, e uma coisa que não é tão palpável, não é tão fácil de conseguir, é só quem foi pro Mundial e tal, o pessoal vai revender mais caro. Eu acho que é uma coisa vantajosa e é meio que uma troca, entendeu? É uma troca. Eu estou aqui oferecendo trabalho, porém eu preciso desse dinheiro de doação de vocês. Vocês querem assistir esse trabalho? Quem puder colaborar, galera, ó, serei muito grato por isso. Sério, de coração. Fora que vai ser um rolê muito massa se a gente conseguir produzir um conteúdo desse, que foi totalmente financiado pela comunidade do Pokémon TCG. Meu, vai ser sem a ajuda de qualquer marca grande, sem a ajuda de nada, meu, sem a ajuda dos responsáveis oficiais, porque eu acho até que deveria ser uma coisa oficial, mas a gente está fazendo isso de forma totalmente independente. Então, meu amigo, isso é motivo de orgulho, sabe? Mostra até a união da comunidade em si mesmo. Venho aqui fazendo esse vídeo pra falar pra vocês da vaquinha, então o link está na descrição. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato. Espero que você não ache que isso está sendo alguma coisa que eu tente lesar vocês. O valor, se você quiser fazer as suas próprias pesquisas de quanto que dá ficar cinco dias em Anaheim, ali nos Estados Unidos, com viagem e tudo mais, você pode colocar, mas eu te garanto que eu não estou pedindo muito, eu não quero ganhar um real em cima disso, nada. Eu só quero ir fazer a viagem, produzir o conteúdo, que eu estou com muita vontade de trazer esse conteúdo pro canal e no momento eu não tenho essa condição. Beleza? Ficou claro? Vocês acharam justo? Estou contando com vocês, cara. Eu sei que a gente é brother, somos uma comunidade e tudo mais, vocês gostam do meu conteúdo e eu espero estar querendo, trazendo esse conteúdo também pra vocês. Vamos lá, galera, porque falta muito pouco e vamos atingir isso pra gente poder fazer essa viagem. Beleza? Muito obrigado a todos vocês, como sempre, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia, fiquem com Deus e Brow Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, valeu demais. Ah, é, só pra maior de idade, tá? Tipo, se você é menor de idade, tipo, não preocupa muito em ajudar não, tá? Porque vai precisar de cartão de crédito, boleto bancário, não tô aqui pra pedir dinheiro pra criança. Se você é criança e quiser mostrar esse vídeo pro seu pai e o seu pai achar que é justo ajudar, ok, mas pelo amor de Deus, nenhum menor de idade não precisa preocupar com isso, tá? Venham aqui pedir pro Brow Fist Team mais 18, tá? Essa ajuda. Beleza? Que fique bem claro isso. Brow Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto, galera, valeu demais. Uh!